Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para o UFC Fight Night dos Anjos vs Ferguson É isso aí galera, vamos para a luta da noite com o brasileiro aí Rafael dos Anjos Ele que infelizmente perdeu o cinturão dos meio médios em sua última luta E vem aí querendo disputar o seu título E encara aí Tony Ferguson, ele que vem de uma ótima sequência de vitórias aqui no UFC Vamos aí com toda a ambientação para a luta da noite com o Anny Bruce Puffer São 5 rounds de 5 minutos E vamos aí galera com o Tony Ferguson, americano Ele tem 32 anos, tem um cartel com 23 lutas, 20 vitórias e 3 derrotas Vem de 8 vitórias consecutivas, sendo 2 contra brasileiros É, vem de uma ótima sequência É um lutador bem, bem difícil aí para o brasileiro E vamos com ele, Rafael dos Anjos 32 anos, ele tem 33 lutas no UFC Tem 25 vitórias e 8 derrotas Ex-campeão dos meio médios Perdeu o cinturão na última luta para Ed Alvarez Ed Alvarez que vai encarar Conor McGregor É, o falastrão irlandês Vai disputar mais um título aí Do UFC Uma categoria diferente E é isso aí Vamos aí para as instruções Do árbitro É, nada de tocar as luvas Vai começar o combate por aqui Are you ready? Are you ready? Let's go, come on, vamos que vamos Aquele toque, começa o round É o brasileiro Rafael dos Anjos Que quer voltar a ter o seu cinturão Vem na trocação Tenta encaixar ali Tenta achar a distância Mas não consegue Ainda o brasileiro Vai mantendo a distância O americano tem uma boa trocação Tem todos Os estilos muito bem elevados Ai Budu Boleg Leva para o chão Tem que ficar esperto Não pode deixar Ferguson gostar do combate Vai golpeando Dos Anjos Embaixo em cima Vai na trocação A luta ainda está naquela fase De análise Ainda está aqui naquela fase De esperar a atitude Do seu oponente Jab, 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 direto Jab, jab, direto Tenta a ajoelhar da voadora Não consegue encaixar Rafael dos Anjos Dá um chute alto Tenta aproveitar Alguma brecha Aqui de Tony Ferguson Mas ele não é bobo Galera Oito vitórias seguidas Tem um ótimo cartel americano E vai se movimentando Os lutadores Nada de ficar parado Nada de ficar esperando A investida do seu adversário Deito um soco giratório Chute alto Rafael dos Anjos Vai se movimentando mais Tony Ferguson Vai se segurando ali No centro O tocotócono Vai para o single leg Leva a luta para o chão Já cai na meia guarda Vai se defendendo Do jeito que pode Por aqui o brasileiro E foi para as costas Vai tentar por aqui Uma chave de braço Vai tentar o armeloc E vai apertando Se caprichar uma boa Segurou Tony Ferguson Vai se complicando Rafael dos Anjos E encaixou direitinho É só puxar Para finalizar Para acabar o combate Por aqui Rafael dos Anjos Vence por finalização Tony Ferguson No primeiro round E encaixou O armeloc Ficou sem pai Sem mãe O americano Para bater E para acabar O combate por aqui Aí o replay A puxada ali Sem defesa E é isso aí galera Mais um grande combate Aqui no canal Rodrigo M18 Se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ganhar os próximos combates E muito mais O UFC 205 Está chegando Aqui no canal E vamos aí Para o anúncio De Bruce Puffer Aí a vitória De Rafael dos Anjos Por finalização E é isso aí galera Não deixe de acompanhar Os próximos combates Por aqui Um abraço A todos E Falou